Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Quando sai toda essa bagunça de luz, estrondo e barulho, eles olham para o Grima e o Grima está lá esticado no chão. E aí o que acontece? Quando o Grima está meio que paralisado, está neutralizado, o Gandalf convida o Felden para sair do palácio e olhar o reino dele. Quando ele sai na porta estava tudo escuro ainda, estava chovendo, mas aí de repente o sol rasga as nuvens e ilumina toda a região. Então aí o que a gente tem? A gente tem o simbolismo do sol. E como a gente já falou no vídeo dos Trolls e em outras oportunidades aqui no Talking Talk, o sol tem muito simbolismo. Ele simboliza a vida, a esperança. Então é mais ou menos isso. Não tem aquele exorcismo todo. O que acontece realmente é que o Gandalf faz com que ele volte. Ele tem aquilo que a gente chama de epifania, quando a pessoa tem um insight, um estalo, e aí ele saiu daquele domínio do Grima. No livro Peter Jackson usou aquilo para mostrar realmente que o alcance do Saruman era daquela forma. Eu acho que ficou interessante a adaptação do filme. Não é ruim não, mas no livro é diferente. Diferença de número 2. A Casa de Barbárvore. Você fala, como assim casa? É, é que no filme não tem casa. Mas no livro existem as Casas Ente. E as Casas Ente são lugares onde os Entes descansam um pouco. Eles podem ficar como árvores lá, plantados, literalmente plantados, paradões lá descansando e demais. Mas normalmente os Entes descansam em algum local, como se fosse um refúgio. Eles chamam de Casa Ente. A Casa do Barbárvore é a Casa Ente mais legal que tem em Fangorn. Ela é chamada de Gruta da Nascente e é bem descrita no livro. Ela é no meio de uma colina. Então você tem um rasgo numa colina. A colina tem 15 metros de altura e aí ele forma como se fosse um corredor. Na frente desse corredor você tem duas árvores que se trançam e quando o Barbárvore vai passar, as árvores abrem os galhos. Tem até um portão automático na Casa do Barbárvore. E aí conforme você vai entrando pelo corredor, ela é ladeada por diversas árvores. No final dela acaba acontecendo até que as copas se unem e faz uma sombra ali. É bonito. Então no final desse corredor você tem uma gruta, que é a Gruta da Nascente. Então é uma caverna e aí do alto dessa colina cai uma espécie de um riacho. Não é bem um riacho, é uma nascente mesmo do rio. E aí como ela cai, ela cai na porta dessa caverna. Então é como se fosse uma cortina d'água. E o Barbárvore até toma banho, descansa um pouco ali. Então tem toda uma descrição dessa área. Ainda na Casa do Barbárvore é importante falar que ele tinha uma mesa, só que sem cadeiras. Porque os Entes praticamente não têm joelho, eles não dobram a perna. Então eles fazem tudo de pé. Então eles dormem, deitados se quiserem. O Barbárvore tinha cama. Mas quando ele vai comer, comer não, se alimentar porque ele toma uma espécie de água. São diversas bebidas. Tem uma água mais forte, a outra uma bebida e tudo mais. Então quando ele vai se alimentar, ele tem uma mesa para colocar os jarros dele, mas não tem cadeira para sentar. Ainda sobre essa bebida, Mary e Pippin tomam uma bebida lá. E essa bebida faz eles crescerem. No filme aparece aqui essa jarra e eles estão tomando. E o Mary até fala que o Pippin está mais alto. Ele até estranha isso. E definitivamente eles ficaram mais altos. Sobre a altura do Mary e do Pippin, logo no comecinho da Sociedade do Anel, olha o que está escrito. De acordo com o Livro Vermelho, Bandrobras Tuk, o Ura Toro, tinha 1,33 cm de altura e conseguia montar um cavalo. Ele só foi superado, em todos os seus recordes hobbitianos, por dois personagens famosos de antigamente. Mas essa interessante questão é tratada nesse livro. Então ele está falando que o Ura Toro, que era o hobbit mais alto que já existiu, que tinha 1,33 m, ele foi superado por dois hobbits, que são Mary e Pippin. Quando eles tomaram aquela bebidinha do Barbárvore, eles ficaram mais altos. Então com certeza Mary e Pippin foram os hobbits mais altos que existiram, com mais de 1,5 m de altura. 1,5 m não. Pelo menos mais do que 1,33 m. Pessoal, ainda sobre o Top 10, todos os Top 10 que eu estou fazendo, eu estou fazendo em cima das versões estendidas dos filmes. Ou seja, onde você tem cenas extras. Se você não assistiu, confere porque é bem legal. Diferença de número 3. Elmer não foi expulso de Edoras, ou seja, do reino de Rohan. Ué, mas como assim? O que acontece é o seguinte. O Elmer ficou preso em Medseld, lá no palácio. Por quê? Porque ele tinha ameaçado o Grima de morte. E como o Grima estava dominando o Felden, o Felden achou melhor prendê-lo. Quando ele saiu do domínio do Grima, ele mandou libertar o Elmer. O importante é que o Elmer, saindo de Edoras, de Rohan, no filme, ele faz o papel de um outro personagem que não aparece, que foi cortado. Que era um dos senhores de Rohan ali, que tinham soldados e tomavam conta daquela parte mais próxima de Isengard. Então ele faz o papel de um outro personagem chamado Erkenbrand, que era uma espécie de sargento. Ele não chegava a ser o Marechal. Ele chegou a ser Marechal depois, mas era uma espécie de sargento. E ele tomava conta do Forte da Trombeta, onde teria o abismo de Helm. Outra coisa interessante sobre o Elmer não ter saído, sido expulso do reino no livro, é que quando o Legolas, o Aragorn, todo mundo está saindo de Rohan e indo para o abismo de Helm, o Gimli, o anão, vai junto com ele, não com o Legolas. Então ele vai no mesmo cavalo que o Elmer. Diferença de número 4. Elwyn fica em Edoras. Ela não vai para o abismo de Helm. Por quê? No livro, o que acontece? Alguém tem que ficar em Médocelda para tomar conta da população dali. Por quê? Porque os cavaleiros estão indo em direção à batalha. Então eles pretendem parar a batalha antes das batalhas chegarem até o palácio. Então eles vão e aí no meio do caminho eles vão pegando as pessoas que moram ali próximo do abismo e levam elas para o abismo. O restante fica lá mesmo. E quem fica em Edoras como rainha, entre aspas, como senhora para tomar conta é a Elwyn. Tanto que tem uma citação bonita. Olha só o que fala dela. Ela estava armada quando eles saem para a guerra. Aragorn olhou para trás no momento em que passavam em direção ao portão. Sozinha, Elwyn ficou parada diante das portas do salão, no topo da escada. A espada estava de pé diante dela e suas mãos descansavam sobre o punho. Estava agora vestida em malhas metálicas e brilhava como prata ao sol. Bonito, hein? Imagina aquela mulher loira, fria, com uma mamãe de pé em cima da escada no ponto mais alto de Edoras, segurando o punho da espada para baixo, fincada no chão, com uma cota de malha, uma malha de prata, aquelas de anéis de prata, olhando eles saírem. Acho muito forte essa cena. Gosto dela. Então, na verdade, ela fica lá e toma conta do pessoal. Diferença de número 5. Haldir e os elfos saídos de Lothlórien não vão para o abismo de Helm. Ué, se eles não vão para o abismo de Helm, logo Haldir e outros elfos não morrem. É muito simples. A diferença é essa. Só que poderia ter sido mais diferente ainda. Quem assistiu os extras do filme das Duas Torres sabe que o pessoal do roteiro, Peter Jackson e os outros roteiristas, queriam ter colocado Arwen lutando no abismo de Helm. Isso seria um absurdo. Ainda bem que mudaram de ideia e colocaram só alguns elfos. Teoricamente, os elfos teriam que estar lá sim, porque toda essa treta, toda essa bagunça aí do Sauron e coisa e tal, foi culpa dos elfos, desses anões aí. Para saber mais sobre isso, só lendo os contos inacabados. Diferença de número 6. Essa acho que é uma das maiores diferenças que tem no filme. A Batalha do Forte da Trombeta foi diferente. O interessante é que eu estou falando da Batalha do Forte da Trombeta e vocês estão vendo aqui uma outra cena. Eu já vou explicar o porquê. No filme, eles falam, não sei de onde tiraram esse número, mas eles falam que são 300 homens contra 10.000 orcs. Aí eu fui pesquisar. Na verdade, não foram 300 homens contra 10.000 orcs. Por quê? Quando o Felden sai de Edoras, ele está levando 1.000 homens. Quando eles chegam no Forte da Trombeta, lá existem mais 1.000. Então, são 2.000 contra 10.000. Os orcs, realmente, o número está certo. Só que depois, quando o Gandalf chega, ele chega com mais 1.000. Então, no final das contas, foram 3. Eles tiveram que ficar sustentando a Batalha durante uma noite inteira 2 contra 10. Isso é verdade. Mas eu não sei de onde tirar aqueles 300, não. Esses outros 1.000 que chegam depois com Gandalf, ou seja, no filme chegam com o Elmer, na verdade, no livro chegam com aquele personagem que eu falei que o Elmer substituiu, que é o Erkenbrand. Então, eles chegam com mais 1.000 homens, eles viajaram a pé e chegam para dar aquele apoio, para dar aquele reforço. Existe uma coisa, o próprio Elmer fala o seguinte, você não disse quando voltaria, ele fala para o Gandalf. E no filme, o Gandalf fala para o Aragorn, me aguarde na manhã do quinto dia. Então, eles fizeram isso para criar uma linha do tempo, uma cronologia dentro do filme, para você criar uma tensão. Poxa, será que o Gandalf vai chegar a tempo? Não. Tanto que o Aragorn olha o Sol entrando e aí ele imagina, o Gandalf está chegando. Por isso que ele sai, ele fala para o rei de Rohan, para o Felden, cavale comigo e eles vão em direção à porta e vão enfrentando os orcs que já estão quase para entrar na última resistência deles. Mas no livro, o Gandalf vai embora para resolver outras questões, não fala quando volta, só fala que vai voltar. Então, essa também é uma grande diferença. Eu estou com essa tela aqui, por quê? Porque essa é a questão mais gritante que a gente tem do livro para o filme. Porque quando eles estão naquela resistência, o que faz diferença mesmo é o Gandalf chega de um lado, o Felden e o Aragorn estão vindo do outro, os orcs fogem de medo. E na hora que eles fogem, eles encontram uma floresta que até então não existia. Você tem uma garganta, você tem duas montanhas, o abismo de Helmer no meio delas, e aí você tem uma garganta. Nessa garganta era plano, não tinha nada. Quando os orcs saem e veem esse desespero, ali tem uma floresta cheia de árvores. Na verdade, isso não são árvores. Esses são tipo de Ents. São Ents que chamam Worms. Esses Worms são Ents um pouco mais arredios. Alguns deles são até Worms negros, que são meio malévolos, maléficos. Mas quem resolve realmente a parada e acaba com os orcs é essa floresta aqui de Worms. Então essa é uma grande diferença. Você só vê isso na versão estendida, mas mesmo na versão estendida tem pouco peso a participação deles. No livro é crucial. Diferença de número 7. Essa aqui é para causar. Apesar de em todos os filmes a gente vê esse Sauron como um olho e tudo mais, nas duas torres isso fica mais evidente. Ele aparece mais vezes, até porque o Portador do Anel está chegando perto de Mórtor. Mas o que acontece é que Sauron, o olhão, não existe. Isso não existe. É uma ilusão, como diria o padre querido. Sim, eu sabia que você ia estranhar isso. O que acontece? A expressão, o olho, que é usado em diversas passagens do livro e por diversas formas diferentes e por personagens diferentes, ele é mais uma presença, ele é um poder que você sente, um poder na mente, um poder de insinuação, de malícia. É uma influência, uma espécie de atmosfera que ele gera em cima de algumas pessoas. Como que ele gera isso? Ele gera isso através de um anel, ele gera através do palantir, que é aquele globo que você pode ver as coisas. Pela pressão que você tem ali perto de Mórtor existe uma atmosfera. Então isso é o que a gente fala do olho. Ele se insinua para entrar na telepatia das pessoas. Galadriel fala que ele tenta ler a mente dela, só que aí Galadriel fecha a porta da mente dela e o Sauron não consegue ler os pensamentos dela. A gente vai fazer um vídeo só sobre o Sauron-olhão, mas uma coisa eu afirmo e pode ficar tranquilo. O Sauron tinha forma humanoide na Guerra do Anel. Ele tinha corpo, mão, braço e tudo mais, mas só tinha nove dedos. Diferença de número 8. Não existem todas aquelas cenas de Arwen e Aragorn, mas Peter Jackson foi feliz em colocá-las. Então essas cenas são inseridas, porém elas vão contra o que tem no anexo, nos apêndices do Senhor dos Anéis. Existe uma outra questão ligada a Arwen que acontece. Como no Legendário, em especial no Silmarillion, existem diversas mulheres fortes, Peter Jackson resolveu colocar características dessas mulheres em Arwen. Então ela mostra o poder feminino que existe sim na obra de Tolkien, porém que no Senhor dos Anéis ele é menor. As figuras femininas do Senhor dos Anéis não tem tanta evidência. Mas no restante das obras dele, em especial no Silmarillion, existem muitas mulheres, como foi o vídeo que eu fiz aqui do gênero feminino, parte 1 e parte 2. São dezenas de mulheres. Só que aí o Peter Jackson jogou isso por dois motivos. Primeiro porque existe uma história legal do casal. Segundo porque você precisava traduzir essa força feminina no Legendário do Tolkien de alguma forma, e foi através da Arwen. E terceiro também porque o romance amarrava bem o enredo, dava motivos para o Aragorn seguir, que é uma coisa que realmente demonstra ao longo dos livros essa força que o Aragorn tira de Arwen. Uma outra coisa que eu vou fazer um vídeo só sobre isso também, além do Sauron molhão, eu vou fazer um vídeo só sobre porque que Aragorn é chamado de Elessar, que é a Pedra Élfica. E o que isso tem a ver com Arwen? Tem a ver com aquele pingente que Arwen dá para o Aragorn no filme, ele não existe. Porém ele ganha de Galadriel, que entregou para ele uma pedra, uma pedra verde, que ela chama Elessar, a Pedra Élfica. E essa pedra era de Arwen e foi dada de presente para o Aragorn. Então Arwen deu a pedra para Galadriel e Galadriel entregou quando eles estavam saindo de Lothlórien. Então existe uma conexão dessa joia aí. Peter Jackson trabalhou de outra forma a joia, mas também ficou bacana. Ainda sobre Arwen e Aragorn, a gente tem na versão estendida inclusive a cena do enterro. O Aragorn está deitado aqui e a Arwen está aqui de luto. Essa cena do enterro é descrita no finalzinho do conto de Aragorn e Arwen. Inclusive eu fiz a leitura desse trecho em um outro vídeo aqui, que foi o dia de ler Tolkien de 2016. Quem quiser, eu fiz a leitura de parte desse trecho lá, mas quem quiser arrematar mesmo é só ler esses apêndices. Diferença de número 9. Faramir não prende Frodo e Sam. Ao invés de atrapalhar os Hobbits, Faramir ajuda os Hobbits. Ele dá para eles conselhos, cajados, muito bons e importantes esses cajados, alimentação e indica determinadas partes do caminho que eles podem seguir. Faramir é de longe o personagem mais diferente entre o livro e o filme. Faramir é muito sábio no livro. Ele conta a história de Númenor, fala de antigos costumes, conta a história de Rohan, fala dos Valar. Então, Faramir é disparado o personagem que eu menos gostei nos filmes. Realmente, o do livro é fantástico. Uma grande curiosidade é que perguntaram para Tolkien qual personagem ele seria na sua mitologia, no Senhor dos Anéis, e todos achavam que ele iria responder Gandalf. Você pensou também. Eu sei que você pensou. Eu também pensei. Só que ele falou que ele seria o Faramir. Por quê? Porque o Faramir traduz muita coisa que ele gosta, de lealdade, de sabedoria e, acima de tudo, a falta de ganância. Diferença de número 10. Completando o top 10, eu vou ter duas diferenças pequenas. Como elas são pequenininhas, eu estou contando com uma só. 0,5 para cada um para fechar a média do 10. O Frodo não vê o Nazgûn em Osgiliath. Até porque ele não foi para Osgiliath. Essa é a cena mais nada a ver do filme. Não tem porquê o Frodo ter visto o Nazgûn e, quanto mais, ter até mostrado que estava com o anel. Até agora, não entendi de onde saiu essa cena. A outra pequena cena, que faz diferença sim, que eu achei interessante, ela não tem no livro. Frodo não cai dentro da água dos Pântanos Mortos no livro, como a gente tem aqui nessa cena dele caindo naquela água e os fantasmas indo para cima dele. Só que essa cena remete a algumas coisas importantes. Isso serve para mostrar que existem muitas outras coisas que o telespectador do filme não sabe sobre a Terra-média. Da onde vieram esses fantasmas? Qual é essa batalha? O que aconteceu? Então isso só traz coisas bacanas para o filme. Ele mostra a densidade, a profundidade de Tolkien. Então é uma cena que não tem, assim como o Nazgûn. Porém essa eu gostei e achei que foi... adicionou bastante. E aqui, como você já estava esperando, que eu também sei que você estava esperando, é a diferença bônus, a décima primeira. Por quê? Porque ela não é expressiva. Mas fica a dica, visualmente ela é importante. Foi o mesmo critério que eu usei para o Top Ten da Sociedade do Anel. O que tem de problema aqui nessa cena? Tem um problema gigantesco aqui. O cavalo do Felden está marrom. O Snowman, que eu cito muito nos dois vídeos do Mearas, é um cavalo branco. E não sei porquê. Quando ele monta isso no finalzinho, quando ele sai de Edoras e vai para o abismo, ele está com o cavalo branco dele, o Snowman. Quando ele sai de Edoras e vai até Isengard, ele está com o cavalo marrom. Eu não faço ideia de onde eles tiraram isso. Aliás, o Peter Jackson podia bem explicar essa história. Não impacta no filme nem nada. Mas é curioso. Até porque o símbolo de Rohan é um cavalo branco. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido bastante esse nosso Top Ten, Fake Top Eleven. Sempre tem um bônus escondido aí. Eu quero agradecer a todo mundo que tem participado, deixado o recado, compartilhado os nossos posts, comentado no Facebook, aqui mesmo. Então, pessoal, eu só peço que vocês continuem assim. Traz novas ideias para a gente. Discute. Fala se achou bacana, se achou legal, se tem alguma coisa para melhorar e tudo mais. Vamos aí juntos andando pela Terra-média, por Arda e tudo mais. Agradeço muito vocês. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Namariê.